Música Um estudo de vlogs, eu nunca tinha feito esse tipo de vídeo antes, mas agora como eu estou uma menina muito estudiosa, muito intelectual Vocês vão ter que aguentar esses vídeos aqui, eu espero que vocês gostem e é isso, bora estudar Estudar é um texto que a professora passou de 49 páginas, graças a Deus, eu já li tudo ao decorrer da semana E já respondi também todas as questões que o texto tem, agora só basta o que? Revisar, né, dar aquela fixada no que a gente já aprendeu e é isso aí E eu não gosto de ler, eu detesto ler, mas quando é uma coisa que você gosta, sabe, que você se interessa Você nem vê o tempo passar e você lê com o maior prazer Eu ainda não sei em que área eu quero atuar Mas aí a gente tem 5 anos pela frente pra ir pensando, né, é muito tempo Música Música Aparentemente eu tô com a sala do curso Música Música Eu sou muito linda, mamãe Eu sou linda demais Ai meu Deus Eu sou muito apaixonada por deixar o caderno bonitinho, sabe, eu acho que dá mais vontade de estudar E é o fruto das minhas notas boas, sabe, as canetas e o caderno bonito Sempre me inspiram e acabam fazendo tirar uma nota melhor, sabe Mas eu ainda tô no processo de fazer letra bonita com a caneta e pincel E eu sempre deixo aí uma inspiração pra mim ver onde eu escrevi várias coisas quando eu tô sem criatividade O que deixar o meu caderno bonito E é, eles me inspiram Só ir atrás que já não muito Se vocês quiserem eu até posso fazer um tour pelas minhas canetas e um vídeo tentando fazer a letra letra com vocês Porque eu ainda não sou meu profissional Uma coisa muito legal que eu achei do meu curso é que eu só tenho uma aula por noite, sabe Eu não tenho aquela divisão de tipo uma matéria forever E isso é muito bom porque a maioria dos professores terminam e tem pra falar na primeira aula E na segunda geralmente sempre saem 9h40, 9h30, sabe, isso é bom Só aí história da psicologia que eu sempre saio 10h10, 10h10 Mano, eu tive até um dia que eu fiquei até o final dessa aula, né Bendita aula de história da psicologia Fiquei até o final, tudo bem, né Minha filha vai estar lá me esperando, quando eu chego a Devan não tá lá E aí? E aí, meus queridos? Eu entrei em desespero Eu entrei em desespero Mas aí a Eva voltou, né, graças a Deus Tenho 5 matérias na faculdade Que é a que eu mais gosto É psicologia, ciência e profissão Que ela fala dos lugares em que a psicologia pode passar a atuar No hospital, na colas, nas empresas Olha, eu tô sabendo da matéria, hein E daí eu tenho a história da psicologia Que é o cão de chato Tem filosofia que eu até gosto Gosto de dar aquelas viajadas Eu tenho psicologia do meio ambiente Eu acho que é assim que chama Que fala sobre o meio ambiente Tipo, nada a ver com psicologia Mas eu gosto de biologia E eu também tenho psicologia do ciclo vital Que é que conta a história do desenvolvimento da criança Desde o pequenininho até o mais velho Só que eu ainda não estudei profundamente Pra poder falar pra vocês o que é essa matéria Porque minha prova é só... Não sei quando é Mas não chegou a hora de estudar ainda Uh, dia de dia de box na faculdade Eu tô muito ansiosa E eu vou levar vocês comigo Então, bora lá Eu acho que você é muito legal Eu goste de você Eu acho que você é um anseio Um jovem De um dia foi chamado Escolhido E se levantou como um tofete Se levantou como um pastor Se levantou como um rei Se levantou como um evangelista Aí você sempre disse Que eu não fosse levantado Pra mim nessa perfeita Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para mim nesse momento Jesus, vem na glória Eu abro meu coração Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória Eu ia nem afirmando pra vocês ontem Quando eu cheguei da faculdade Porque eu cheguei bem tarde Mas enfim, pra quem não sabe O Pockets é um movimento que acontece Toda segunda e quinta na faculdade Onde a gente busca mais de Deus Indeferência da sua religião Indeferência que você acredita Deixe de acreditar Eu acredito muito Que não tem como a gente Ser feliz no nosso dia Se a gente não tá conectado Com a fonte da felicidade Não tem como a gente Transbordar amor Se a gente não tá conectado Com essa fonte do amor E foi muito legal ontem Porque a maioria das pessoas Não tiveram aula Tipo, muito matéria, sabe? Porque foi mais correção de prova E daí as pessoas estavam passando E muita gente começou a olhar Daí a gente chamou pra roda E tudo mais Daí eu comecei a imaginar Aquela escada cheia de gente Todo mundo chorando Rindo Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Gostei muito de fazer Foi uma experiência nova, né? Contar pros meus amigos da faculdade Que eu tenho canal Deu vergonha de gravar Deu, mas É muito legal Compartilhar essa experiência com vocês, sabe? Porque eu acredito De alguma maneira Que possa edificar a vida de vocês Pra vocês verem que A gente tem que sim Espalhar o amor de Deus Pra onde quer que a gente for Seja no nosso trabalho Na nossa faculdade Mesmo que seja, vamos dizer Um ambiente inapropriado De estresse, preocupação Prova Enfim Eu acredito que Espalhar o amor de Deus Não é só uma missão Que tem que ficar dentro da igreja Espalhar o amor de Deus Não é uma coisa Que tem que ficar limitada Só em quatro paredes Mas sim Onde quer que você for Então é isso Quem sabe eu volto Com mais esse de vlogs Ou mais pockets na escola E é isso Obrigado 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 Obrigado